Oi, gente! Olha eu! Com a minha make que eu tentei fazer alguma coisa de rainha de copo. Sabe que bonito sonho? Vou mostrar pra vocês. Minha decô. Vou mostrar. Bem simplesinha, só alguns amigos que eu, né? Pra quem me conhece sabe que eu não gosto de passar festa em branco. Eu amo o dia do aniversário. Eu acho que é super especial e não pode never passar em branco. Então eu resolvi fazer aqui um bailezinho de carnaval. Aproveitando a época. Com alguns amigos. E eu, ó. Olha. Botei os balões pra poder fazer um volume. Olha a minha fantasia. Só que eu tive que baixar minha meia porque ela tá enrolando. Aí o marido deu esse truque. Mas, olha. E a make foi eu que fiz. Tô super orgulhosa de mim. Temos uma melindrosa. Já estamos botando as comidinhas. Bexiguinhas assim, ó. Temos uma. Gente, qual é o nome dessa princesa? É a? Cinderela, gente. Vai perder o sapatinho de cristal, guiriodo. Aí aqui na cozinha. Tentei colocar uma fantasia na Pandora. Comprei uma asinha pra Pandora de fadinha. Mas a Pandora não saiu do lugar. Aí aqui eu botei também. Um pouquinho de... Aí aqui, ó. Comprei uns joguinhos de adulto, né? Que é... Pra gente se distrair. E é isso. Agora eu vou botar o somzinho. Pra eu esperar os convidados. Cadê a nossa Uber? Temos Uber. Ih, estão tirando foto. Enquanto eu mostro pros meus seguidores, vocês estão aí tirando foto. Gente, tá muito bonitinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.